Mais uma vez a bola chega na direita com o Jason Reine. Encarna a marcação, busca a linha de fundo, fez o cruzamento, olha a chance do gol, bateu, é gol! Gol do Alcance! Dickinson aproveitou uma bela jogada na direita. O lance de linha de fundo do Jason Reine, ele fez o cruzamento, a zaga vacilou. E Aram Dickinson colocou para o fundo da rede. Um para o Auckland City, zero para o All-Ali. Sempre naquela jogadinha ali pelo lado direito, fez o toque mais atrás, pintou o cruzamento na área, corta a zaga. Volta de novo no meio de campo, Cumbos bateu de longe, a golação! Gol do Alcance! O chute de longa distância, pegou muito bem na bola, Shad Coombs fazendo o segundo do Auckland na partida. Arriscou de canhota sem chance no ângulo do goleiro Yossi Abdala. Que belo gol, 2 a 0 para o Auckland.